Fala aí, pessoal! Hoje a gente está aqui para falar do IFIX, o Índice de Fundos Imobiliários, que se você já leu qualquer coisa sobre fundos imobiliários, com certeza você já cruzou com esse nome, e eu vou explicar para você nesse vídeo tudo o que você precisa saber sobre o que ele é. Mas antes de mais nada, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e dá uma olhada aqui na descrição que tem um e-book sobre fundos imobiliários para ajudar você no início dessa jornada. Mas vamos lá, o que é o IFIX? Ele é um índice de mercado, ele é usado para medir a média do mercado. Então, se você sabe alguma coisa de ações, talvez você já ouviu falar sobre o Ibovespa, que mede basicamente também a média do mercado de ações. Então, o IFIX serve para a mesma coisa, só que em fundos imobiliários. Ele teve o começo dele lá em 2012, então você consegue puxar um gráfico olhando toda a performance dos fundos imobiliários desde então. Ele inclui uma diversidade de ativos que são rebalanceados, ou seja, a carteira dele é refeita a cada quatro meses, inclui os maiores fundos, os mais líquidos, que são os mais negociados, e cada um tem que ter no máximo 20% do índice, ou seja, não pode ter mais de 20%. E tem algumas regrinhas para poder fazer parte do IFIX. A primeira regra é que o fundo não pode ser um penstock. O que isso quer dizer? Que ele não pode ser negociado na casa dos centavos. Essa é a primeira regra. A segunda regra é que nos 12 últimos meses o fundo tem que ter tido 95% de presença nos últimos pregões, no mínimo. A terceira regra é que nos últimos 12 meses também ele tem que estar tido na lista dos ativos elegíveis para fazer parte do IFIX. Como eu mencionei, liquidez, tamanho, são componentes dele. Então é o seguinte, para que serve o IFIX para você, investidor? É dessa forma que você consegue medir mais ou menos como a sua carteira está performando em comparação com o mercado. Então você consegue colocar em aplicativos, em plataformas como o Status Invest, a sua carteira e comparar ela com o IFIX, que é a média do mercado. Se sua carteira estiver performando abaixo do IFIX, então ela está em teoria abaixo da média. Se estiver performando acima, ela está em teoria acima da média. E o IFIX não calcula só a valorização dos ativos. Ele inclui a valorização e os rendimentos. Então é importante você saber que aquele cálculo lá também inclui o reinvestimento dos rendimentos. Então eu vou pegar aqui dois exemplos para mostrar para vocês. O primeiro, a gente vai comparar o IFIX com o fundo imobiliário e depois a gente vai comparar o IFIX com o Ibovespa. Só para a gente ter um tipo de noção de como é que os mercados performam. Então primeiro a gente vai olhar aqui no gráfico, que eu vou colocar na tela, do IFIX e do MXRF. É um gráfico de cinco anos. Então você consegue ver que os dois lá atrás começam juntos e começa aí, dependendo de como o mercado se desenvolve, como o fundo se desenvolve, você consegue ver historicamente os momentos onde o IFIX foi melhor, você consegue ver isso no começo e depois onde o gráfico inverte um pouco, onde o MXRF performa melhor do que o mercado e depois começam eles de novo a se entrelaçar. Então esse tipo de visão é um tipo de visão que você pode fazer nos seus estudos para entender um pouquinho como que o fundo performa acima ou a média, enfim, como ele performa comparado com algum outro tipo de benchmark, de meta. No caso a gente está usando o IFIX, que é a média do mercado de fundos imobiliários. E o segundo exemplo que a gente vai olhar aqui na tela é o gráfico do IFIX e do Ibovespa, que eu mencionei um pouco mais cedo no vídeo. Então a gente tem aqui a comparação dos dois índices, de novo um gráfico de cinco anos, para ter uma noção de como que os dois mercados se comportaram. E agora a gente está olhando dois índices, são duas médias. Você pode ver que durante grande parte do tempo o Ibovespa performou acima do IFIX, quando tem uma queda lá em 2020 por conta da pandemia, você vê que a queda no Ibovespa é mais acentuada que no IFIX, e depois os mercados começam a se retomar, no caso do IFIX a gente ainda está numa linha mais horizontal, não estamos muito recuperando ainda. Então essa é uma outra forma de você comparar mercados. No caso a gente compara o mercado de ações com o mercado de fundos imobiliários, no caso. Mas você poderia expandir isso para outros mercados também. E já que a gente está falando do IFIX, eu não posso deixar de incluir uma lista dos maiores fundos do IFIX. Depois é fácil você encontrar essa lista, você pode entrar no Status Invest ou jogar no Google mesmo, você encontra a lista completa, a carteira completa. Mas eu queria mencionar aqui, vou colocar na tela, os principais fundos do IFIX, ou seja, os maiores, que tem a maior participação. E a gente consegue ver que os três primeiros são da própria Kine, da mesma gestora. Dois fundos de papel e um fundo híbrido, que é o KNIP, que é o KNIP, o KNCR e o AKNRI, que é um fundo de lajes e logística. Esses são os três maiores fundos do IFIX, mas você consegue ver outros fundos como HGLG, Iridium, XPLG, são os fundos populares que costumam estar aí no IFIX. Então você consegue ver um pouquinho dos maiores, mas também recomendo você dar uma olhada na lista completa de ativos. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimento, a gente está olhando aqui apenas exemplos. E um outro ponto importante que a gente vê muito em ações é a existência de ETF, que é uma forma de você investir diretamente no índice. No caso de ações a gente tem vários índices, no caso dos fundos imobiliários a gente não tem tantos índices, e falando mais especificamente do IFIX, até pouco tempo atrás a gente nem tinha o ETF. Hoje a gente tem o XFIX11. Então caso você queira investir no IFIX, ou num fundo que simula o IFIX, no caso o ETF, então a gente estaria falando do XFIX, que é a única opção que tem, por enquanto, pelo menos. Mas eu gostaria também de dar uma ênfase que existem outros tipos de índices que também são interessantes para você comparar a sua carteira. São outros índices que também têm outros critérios para colocar os fundos na carteira, um deles é o Suno 30. Eu não vou me estender muito nesse vídeo aqui sobre o que é o Suno 30, porque o Barone já fez um excelente vídeo, vou até deixar aqui no card aqui em cima, para você dar uma olhada também e complementar seus estudos sobre os índices. Recomendo bastante você estudar todos, são vários, porque isso daí vai te ajudar a justamente ter essa comparação de média do mercado, entender para onde que está indo, para onde que está indo e fazer alguns estudos de histórico. Inclusive, deixa até uma dica aqui, quando você for estudar qualquer fundo imobiliário, coloca num gráfico a comparação deste fundo imobiliário e do IFIX, para você ver historicamente se esse fundo ele performa melhor ou pior do que o IFIX. É uma ótima base para o seu estudo inicial. Então se você curtiu, não se esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho